E aí, meus queridos, sim, eu, Drizzy, que deroba, estou aqui no canal do Ratão, por quê? Por que invadir o canal do Ratão? Ratão deu bobeira, foi lá comer, eu peguei a senha dele lá, porque eu sou muito rag, sou muito amenem... 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 E o Ratão pediu pra fazer um vídeo react, eu não sei no que é, ele só mandou o link pra mim, eu não abri, ele tá pausado, eu não sei do que se trata, mas bora lá sem mais delongas, pra não ficar muito louco, vocês não enjoarem de ver minha cara, E é nós, vamos lá, ó, tá pausado aqui, vamos dar o play... Ó a linha, moleque, linha, moleque... Ó, já tem uma mensagem aqui, fala aí, Drizzy, o editor e os borrachudos conseguimos juntar alguns dos seus melhores momentos com o Ratão, espero que sinta uma boa instante! Ah, não, eu já começo com o meu áudio, mano... Não, filho da puta... E assim começa o vídeo de hoje, nego! Ô, Badão! Toma seu cu! Badinho! Ah, canta demais, moleque. Todos sabem o que é uma arte. Gente, vamos ajudar o Dressa. Ele tá largado na Rua da Magulha. Não faz nem mais vídeo, meu. Ah, faz, faz. Para de mentir, eu faço. Agora eu faço. É mentira! É você que tá me explodindo, né, seu porra? Tá aparecendo ali, ó. Tá aparecendo ali, nego. Tris. Porra, tá ali, ó. Bugou! Bugou, bugou! Foi você quando nasceu com o ovo só. Eita, porra! Mó saudade de ETA, moleque. Aí, esse dia quase morreu, mano. Eita, porra! Que arroba! Esse dia quase que we died. Quase morre, porra! Quase morre, porra! Que diabo de calça é essa daí? Quase meteu o carro nos cones. Nossa! Eu tenho que jogar com o chão, né? Sobreviver com o chão, né? Porque a gente tá sobrevivendo no mundo todo morto que eu tenho que perder o meu estilo. Vou te dar o papo e ser estilo de bicha. Bicha! Para, Ratão! A frequência iludou, né, mano? Vambora! Hahahaha! 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 Bora, porra! Cheio de negocinho, Ratão! Ô, que saudade de ETA com o Ratão, mano! Na moral, velho! Uhuuu! Não dá uma graça não. Vai também arrumar o jogo com dois óculos, velho. Vai fazer o quê? Faz entrevista, Ratão. Eu queria falar que eu tô pensando por cima do Driven. Tá torcendo pra nós. Ratão, vai lá dar tapão nos caras. A hora que... Eu vou matar ele vai lá, vai lá dar... E um aí vai pegar na internet que eu vou explodir uma chuva de prato debaixo da mesa do ladrão. Sim, a hora que sobrar só um, Ratão. Vai lá dar pedaço de robinho. Vai ser do nada. Show. Não aguento mais o Rata. Cheio de negócio. Você não aguenta o cara da boca aí, mané? Tomar no cu. Dá uma olhada. Tinha, porra. Ah, é o Gontel, mano. O Rato fodeu o meu quarto inteiro, moleque. Que dá pra caralho no banheiro? Meu bobo é o Ratão cagando. E ele não quer cagar aqui? Eu tô cagando que eu não quero cagar aqui. Tá infestou o banheiro, moleque. Tá nem me feite, Ratão. Olha o Jotelzinho, show. Não, por favor, Driven. Porra, caralho. Filha da puta. O hordo do caralho. Olha o meu Deus do céu. Não morreu. Que ódio, mano. Que ódio, eu já tô... Ai. Ah, sério. Não, para, Driven. Só pra caralho. É, o meu martelão, não. Ah, não, velho. Por favor. Ah, o meu martelão, mano. Ué, velho. Tu não tem umidade nenhuma no teu coração, velho. Só pra caras que tá 3 a 1. Seu porra do caralho. Fica me filmando cagando, seu biado. Não, não, não. Não foi você? Foi você? Mentira. 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 Eu não acredito, Ratão. Caralho, eu até desliguei o meu videogame aqui. Caralho, vai ser o pé, velho. Filho da puta. Eu acho o bico aí, não é um cuzão. Mano, eu tô preso. Não, na moral, cortei relações contigo. Na moral, eu vou pros piratas, mano. Na moral, eu cortei relações contigo, velho. Olha o cachorro dele, mano. Ele desligou a câmera esse dia. Mano, você queira. Vambora, é na música. E assim era a Maria. Depois era a José. Taca a mão pra cima, agora bate o pé. Ai, moleque, é muito cantor, viado. É a dupla, devia ser uma dupla. Caralho. Isso aí, tanelo. Falhou, mano. Falhou, mano. Falhou, mano. Falhou, mano. Não, mano, deixa o martelão, porque na hora que a gente vê, não pega a porra do martelão, cara. É meu. Morra, de novo. Olha uma alfa, deixou o acidente dele. Quebrou, velho. Mano, a cadeira é muito esquisita. Essa cadeira é um lowrider, moleque. Gostosinho, ó. Mas levanta e senta de novo. Parece um lowrider, ó. Assim, ó, um bracinho aqui, ó. Vai quebrar a cama, né? Tô tomando a cadeira e gerando toda. A cadeira tá me gerando toda. Cadê o rato? Quando começou a ceder esse filho da flávia? Vai tomar o seu corpo, isso tá aqui, já! Vai ser danado, rato. Seu cabeça de minhota. Esse Drizler é muito bobão. Muito bobão. Ele é muito bobão, gente. Ele é muito bobão. Boboca. Boboca, ativado. Ele é boboca. Ele é boboca. Ele é boboca, aos termos. Eu não entendo pra galera que tá falando bobão. Eu não entendo, né, galera? Eu não entendo pra galera que tá falando bobão. Vai, tem que cortar o giro e gaita ao mesmo tempo. Cortar o giro e gaita ao mesmo tempo, cortar o giro e gaita ao mesmo tempo. Então, põe a gaita na pontinha da boca, no cantinho, assim, faz o giro e tocando na cabeça. É boa tarefa, Atão. Ele não consegue. Faz o giro. Faz o giro. Não tá dando não, mano. Não dá, mano. Se é uma coisa que eu não sei, é ficar sério sem ritmo, né? Ainda mais se eu sei que tem que ficar sério. Eu não consigo. Vai de novo. Vai de novo. Esse dia eu tava mordendo o canto da boca aqui pra não rir, mas não é onde eu tô. Eu não consigo. Não ria aí não, galera. Fica todo mundo sério aqui, senão vai trabalhar o cara. Tá rindo? Não, porra. Mano, não fiz nada. Para com essa porra. Eu nem senti o suspiro da bicha ainda. Eita, eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Tô no final. Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Eu passei por dentro do checkpoint. Eu passei. Mentira! Você tá mentindo! Você tá mentindo! Você tá mentindo! Você tá mentindo! Valeu, valeu! Paralho, xixui. Tá fudendo o esquema, mano. Xixui. Uaaaah! Ou pastel de flango, vai! Porra! Pessoa falei, ó, o dato. Xixui, dato. E agora? Ai, caralho! Que que foi? Nada. Não, não fiz nada, não. Que macho que é verdade. Foi o negócio. Mano, cuidado que o suspiro dela é esse lixo, meu. Calma, mais uma chata. Só o mafinho já assusta. Rumble 6. Eu não jogo. Foda, vá te foder! Vá te foder, porra! O ratão me dando TK. O martelo é meu! Só porque eu peguei meu martelão. A porra da bala acabou. A porra da bala acabou. Próximo é meu, caralho. Vambora! Eu não aguento mais o rato. Eu já não aguento mais o rato. Você não aguento o cara da boca aí, mané? Toma no cu. Caralho, eu não acredito, mano. Cadê você? Cadê você? Não, rato. Não, rato. Não, caralho! Eu aviso 10 mil vezes. Ai, você vai pra puta que pariu, né, o rombado? Ai, ai, corre não! Corre não! Olha, guarda muito ressentimento, rato. Não, vou tirar, vou tirar. Vou tirar só as cinquentinhas. Só as cinquentinhas. Fica parado. Fica parado! Pronto. Calma aí. Deixa eu te levantar agora, que eu tava brincando. Perdão. Morde a sopra, né? Ah, mano, faz com o cu. Que pariu, Drizzy? Para! O cara não consegue, cara. Ai, morreu! Ah, rato não. Ah, não. Eu tava tirando na tua perna, nego. Foi o cuzão tu. Ah, foi o cuzão, não. Foi o cuzão não, né, nego. Foi o cuzão demais. Aí eu fiquei acertado contigo. Não, desculpa, levanta aí. Levanta aí, Drizzy. Não, eu vou fazer até hoje agora. Não, eu tava brincando, nego. Levanta aí, sou. Drizzy. Não, eu tava brincando, nego. Levanta aí, sou. Eu tô jogando pra caralho. Eu tô jogando 100% aqui com o Ratão. Ele é queimamento, ele chega juntinho. Matando logo é geral. Cobrindo aquele pixel. E mandando um do mal, já tô na bomba aqui. Fazinho o meu querido Drizzy. Isso daqui vai ser um barco de barco. Pra vocês conhecerem mais o Drizzy. Até eu conhecer o Drizzy, que eu não conheço ele direito. Eu só... Porra, mano. Mas foi mal, mano. Porra, mano. Mas eu não tenho culpa disso, sabe? Você só quer ficar jogando com os... Mas tu mandou a verdade. Que bom, mano. Então hoje eu vou te conhecer. Fica atenção, amigo. Fica atenção, amigo. Fica atenção, aperta a mão aqui. Então... Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! Fica comigo! O que é isso? Fica comigo! É uma coisa que eu vou te conhecer. É uma coisa que eu vou te conhecer, cara. Eu vou te conhecer mais de lá. É uma coisa que eu vou te conhecer. Eu amo o Sandy Júnior, moleque. Sou Deus do Sandy Júnior. Veio tudo. Muito obrigada, Dizzy. Valeu. Acabou? É isso? Porra, daora, molecada. Curte pra caralho. O Ratão ia dar hora de fazer uma dupla... A gente vai fazer uma dupla sertaneja, uma dupla de funk, uma dupla de Sandy Júnior com o Ratão, Que ia ser muito louco, galera Então é isso, se vocês quiserem que eu devolva O canal pro ratão, senão vai ter vídeo só meu Pra devolver o canal, pode ter que bater no mínimo 50 likes Esse vídeo aqui, senão eu não devolvo o canal Sequestrar o canal do ratão, moleque Pode, vai ter uns help aí, ó Ratão olhando pro ladinho Então é nóis, deixa o like aí, inscreva-se no canal do ratão E muito obrigado pelo carinho De sempre, um abraço aqui de novo Tchau, é nóis, moleque cara, tchau